A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem ouviu nunca imaginou Mas o samba não se entregou Juntando os nossos corações Mantendo as tradições Rações e vibrações em comunhão O braço a onze dispensou a hipocrisia E dia a dia ergue o samba em suas mãos O braço a onze dispensou a hipocrisia E dia a dia ergue o samba em suas mãos Ah, que saudades do passado Samba puro e inalterado Que o dinheiro quase matou Numa mão conto o que restou Ah, já chamaram de ultrapassado Só de aplausos remunerado Quem ouviu nunca imaginou Mas o samba não se entregou Juntando os nossos corações Mantendo as tradições Rações e vibrações em comunhão O braço a onze dispensou a hipocrisia E dia a dia ergue o samba em suas mãos O braço a onze dispensou a hipocrisia E dia a dia ergue o samba em suas mãos Juntando os nossos corações Mantendo as tradições Ah, que saudades do passado